Antes de abrir a palavra de Deus, vamos curvar nossa cabeça numa palavra de oração. Nosso Deus, nosso Pai, como é bom estarmos na Tua presença. Agora vamos abrir a Tua Palavra, a Bíblia Sagrada. Que grande privilégio é ler as Tuas Palavras. Pedimos que hoje à noite a mensagem possa ser uma mensagem que vem do Teu trono para o nosso coração. Abençoe cada pessoa que está aqui. Ninguém está aqui por acaso. Estamos aqui com um apontamento divino com nosso Deus. Esteja conosco agora, em nome de Jesus. Amém. Um dia, o pai, um pai estava passeando com seu filho. E o filho, como fazem muitas vezes as crianças, estava cheio de perguntas. Ele disse, papai, como é que a eletricidade pode atravessar os fios esticados dos postos telefônicos? O pai pensou um pouco e disse, eu não sei, meu filho. Nunca soube muito sobre a eletricidade. Simplesmente, eu não sei. Depois veio outra pergunta. Papai, o que causa os travões e os relâmpagos? E o pai respondeu, isso também me deixa perplexo. Simplesmente, eu não sei a resposta. Depois veio outra pergunta. Papai, como é que o arco-íris consegue exibir cores tão lindas? O pai respondeu, isso é um grande mistério. Eu não tenho resposta para esta pergunta. Mas, papai, como é que uma vaca preta pode produzir leite branquinho? E o pai disse, esta pergunta é muito difícil. Eu sinto muito, mas eu simplesmente não sei. Papai, qual é a altura que o sabiá pode voar? E o pai disse, eu não sei, meu filho. Eu simplesmente não sei. Então, o pai disse, papai, eu espero que minhas muitas perguntas não o tenham aborrecido. Ele respondeu, de maneira nenhuma. De que outra forma você poderia aprender todas essas coisas? Existem muitos mistérios no mundo. Coisas que não compreendemos. Ninguém compreende tudo. A natureza é tão maravilhosa que passa da nossa compreensão, nosso entendimento. Como é que uma flor pode brotar com cores tão lindas? É um sinal que existe um criador que não pode ser por acaso. É lindo demais. Quem pode compreender eletricidade? Nem os cientistas não compreendem muito bem. Eu sempre estive curioso sobre este assunto. E gosto muito de coisas eletrônicas. Mas não compreendo tudo. Eu não posso explicar como a eletricidade pode funcionar. Por isso, eu não uso nada que funciona com eletricidade. Em minha casa, só tem lampião de querosene. Porque eu não compreendo eletricidade. Não, isso não é verdade. Eu não compreendo, mas eu uso. Eu não tenho lampião. Eu tenho lâmpada elétrica. Eu uso geladeira, mesmo que eu não compreenda como a força elétrica pode causar as coisas ficarem frias na geladeira. Eu uso lâmpada elétrica, não lampião. Eu uso todos os aparelhos eletrodomésticos. Eu uso minha televisão, mas eu não posso compreender como funciona. Mas não preciso compreender para usar. Eu uso todas essas coisas sem compreender. Porque eu sei que há muitos mistérios que temos que aceitar pela fé. Não podemos compreender tudo. Tem muitas coisas que não podemos compreender. Agora vem a pergunta. Como nós, seres mortais, poderemos explicar o conceito de três seres divinos em uma só pessoa? Isso vai muito além da nossa compreensão. Eu vou lhe confessar alguma coisa. Quando eu saí do colégio, eu sabia tudo. Depois de trabalhar um ano, eu sabia muito menos. Depois de trabalhar cinco anos, eu sabia menos ainda. Depois de trabalhar dez anos, eu sabia muito menos ainda. E quanto mais o estudo, mais coisas que eu não compreendo. Por isso, eu dou graça a Deus que um dia vamos para o lar eterno, onde vamos passar a eternidade estudando os mistérios divinos. E nunca vai esgotar esse estudo. É tão profundo que vamos estudar durante a eternidade o nosso Deus. Nossa falta de capacidade para explicar os mistérios divinos em termos humanos, não diminui esses mistérios. Muitas vezes as pessoas vêm para mim e fazem perguntas. Quando eu entrei no ministério, eu estava com pavor. Alguém vai me fazer uma pergunta que eu não posso responder. E eu vou ficar muito chateado e embaraçado. Mas, logo em seguida, descobri que tem muitas coisas que eu não posso explicar. E muitas vezes eu preciso dizer, eu não sei. Eu não sei, eu não compreendo. Eu não tenho mais vergonha de falar isso. Nem um pouco. Porque há muitas coisas que não podemos compreender. Havia dois homens no restaurante, o cristão e o ateu. E o ateu disse para o cristão, mas você sabe tudo? O cristão disse, não. Você pode me explicar os mistérios de Deus? Ele disse, não. E você ainda creio? Ele disse, ainda creio. Ah, mas vocês cristãos são tolos. Eles estavam comendo galinha. E o ateu estava roendo num osso de galinha. E colocou o osso ao lado. O cristão disse, por que você não come osso? Ah, ele disse, muito duro. Ah, mas você deve comer osso. Ele disse, não, mas é muito duro. Assim eu faço com a religião. Eu como a carne que eu posso compreender. E os ossos eu coloco ao lado. E às vezes tem certos ossos que nós precisamos colocar ao lado. Não, porque não podemos compreender. Mas isso não quer dizer que essas coisas não são a verdade. Pelo contrário. Os faz maiores. Há qualquer homem aqui que compreende a sua esposa. Eu não compreendo o menino. Isso não quer dizer que não a amo. Estou casado há 22 anos. Eu amo a minha esposa, mas até agora não consegui compreender tudo. Eu vi a história de um homem que achou um gênio numa garrafa. E disse, pode ter um pedido. Um pedido só. E eu vou fazer o seu pedido. Diz, olha, eu queria que fizesse uma ponte dos Estados Unidos a Havaí. Porque eu não gosto de viajar nem de navio, nem de avião. Então eu queria uma ponte. E o gênio disse, olha, isso é muito difícil. Vocês sabem a profundeza do mar? E a distância, quantos milhares de quilômetros? Você não pode fazer uma pergunta um pouco mais fácil? Pensou um pouco, está bem, então esquece a ponte. Você pode me explicar como funciona a mente feminina? O gênio disse, quantas pistas quer nessa ponte? Se pudéssemos explicar Deus, em nosso nível, Deus não seria Deus. Graças a Deus que eu não posso compreender. Ele está muito além da minha compreensão. Ele não seria Deus, se eu pudesse o explicar em termos humanos. Que espécie de Deus teríamos, se eu pudéssemos compreender completamente? Seria impossível. Ele seria finito como nós somos finitos, se nós pudéssemos o compreender. Ou, se não, nós teríamos que ser deuses para compreender tal mistério. Eu não aceito nenhuma dessas duas conclusões. Deus não é finito, Ele é infinito. Eu não posso compreender. E eu não sou Deus. Eu sou um ser humano pobre. Eu não posso o compreender. Mas a Bíblia é clara sobre certas coisas do Espírito Santo. São coisas que são necessárias para nós compreender. O Espírito Santo é, na verdade, uma pessoa distinta do pai e do filho. Os conflitos cristológicos, durante os séculos, têm deixado muitas pessoas confusas. Porque eles acham que é bem profundo e bem misterioso. Não dá para compreender e depois, então, não vamos aceitar. Ou não vamos crer. E vem uma porção de conclusões ridículas. Dizendo que o Espírito Santo não é uma pessoa. Que Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não são uma só, como a Bíblia ensina. E que a trindade não existe. Como pode existir? Porque eu não posso compreender. Mas nós sabemos o que a Bíblia diz. Mesmo que não possamos entender completamente o Espírito Santo, nós podemos conhecê-lo. Eu não posso compreender minha esposa totalmente, mas posso conhecê-la, não é? Eu não posso compreender certas coisas, mas podemos aceitar sem compreender totalmente. E não somente podemos conhecer o Espírito Santo, podemos falar com o Espírito Santo e ouvir-lhe a voz. Ele fala conosco. Podemos sentir seu infinito poder vivificante fluindo em nós. Há duas classes de pessoas no mundo que a Bíblia diz. Duas classes. Todas as pessoas aqui e lá fora são divididas. Ou numa dessas classes ou na outra. São pessoas que conhecem o Espírito Santo e pessoas que não conhecem o Espírito Santo. Qual é a base de eu falar isso? É uma base muito simples. É uma passagem bíblica. Em São João 14, versículo 17. Aqui diz-se. Duas classes aqui. O mundo não pode receber. O mundo não pode vê-lo e, portanto, não conhece o Espírito Santo. E, infelizmente, muitos cristãos estão nessa classe. Que a Bíblia chamaria o mundo. Porque uma pessoa que não aceita o Espírito Santo e as verdades bíblicas do Espírito Santo, não é parte do povo de Deus, pela sua passagem. Quando ele disse, vós o conheceis, está falando o povo de Deus. E o povo de Deus, não somente conhece o Espírito Santo, mas sabe que ele habita dentro deles. Duas classes. E nós temos que escolher qual é a classe que queremos pertencer. A Bíblia não nos ensina que o Espírito Santo é simplesmente o poder ativo de Deus, como alguns pregadores estão ensinando. É muito simples, é muito fácil, mas não é verdade. Qualquer pessoa que não aceita a personalidade do Espírito Santo, está ignorando as verdades bíblicas. E contradizendo o que a Bíblia disse. Eu recebo muitas visitas de pessoas que querem estudar a Bíblia comigo. E, às vezes, deixo eles estudarem, mas é só confusão. Tem um monte de livros. Um chamado, o Espírito Santo. É um assunto completo sobre o Espírito Santo. É um estudo bíblico sobre o Espírito Santo, mas há uma coisa errada com o estudo. É um estudo bíblico sem passagens bíblicas, praticamente. Algumas passagens totalmente fora do contexto. E neste livro que eu tenho, tem esta declaração. O livro disse, o Espírito Santo não é uma pessoa. Não é uma pessoa. Este livro disse, o Espírito Santo é simplesmente uma influência. Não uma pessoa. O Espírito Santo é uma emanação que vem do Pai. E ainda, em outra página, disse, o Espírito Santo é simplesmente o poder ativo de Deus. E depois fala, o Espírito Santo não pode ser uma pessoa, porque o Espírito Santo vive dentro de pessoas. E uma pessoa não pode viver dentro de outra pessoa. E eles vieram para a minha casa estudar isso e disseram, olha, é impossível o Espírito Santo ser uma pessoa. Porque o Espírito Santo vive dentro de nós. E uma pessoa não pode viver dentro de nós. Eu tive uma pergunta para eles. Eles disseram, Cristo é uma pessoa? Ah, claro, Cristo sim. Cristo é uma pessoa. Tenho certeza que Cristo é uma pessoa. Ah, sim. O Espírito Santo não é, mas Cristo é. Então, Ele disse, vamos abrir a Bíblia. E eu abri a Bíblia em Colossenses 1, 27, falando de Jesus Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Cristo vive dentro de nós. E nós sabemos que Ele é uma pessoa. Portanto, este argumento que uma pessoa não pode viver dentro de outra pessoa, não é lógico. Uma pessoa física não pode viver dentro de uma pessoa física. Mas uma pessoa espiritual, Deus habita em nós. Jesus bate o coração, a porta do coração. Ele quer viver dentro de nós. Agora vamos ver alguns fatos sobre o Espírito Santo. Porque vamos falar bem profundo esta semana. Eu não estou dando mingau de criança agora. Nós vamos estudar coisas bem profundos das Escrituras. Nós sabemos, em primeiro lugar, que o Espírito Santo tem intelecto. Vamos ver isso das Escrituras. Intelecto. É inteligente. Vamos ver que o Espírito Santo tem desejos. Vamos ver que o Espírito Santo tem emoções. Um poder não pode ter emoções. E o Espírito Santo tem emoções. Os sentimentos e emoções atribuídos ao Espírito Santo podem apenas, apenas ser compreendidos por quem o considera realmente uma pessoa. Se o Espírito Santo não for uma pessoa, então temos que arriscar muitas passagens dessas Escrituras. Porque essas passagens podem ser somente compreendidas se aceitamos o Espírito Santo como uma pessoa. Por exemplo, o Espírito Santo fala. Um poder não pode falar. O Espírito Santo tem voz. Um poder não tem voz. O Espírito Santo escuta quando nós clamamos. Um poder não pode ouvir nada. O Espírito Santo sofre conosco. Um poder não pode sofrer. O Espírito Santo se une a nós em nossas alegrias. E também em nossas tristezas. O Espírito Santo fala. Como posso saber? Eu não vou ter tempo de dar todas as passagens, mas a Bíblia fala claramente. Nos ensina. O Apocalipse 2, 7 diz. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito Santo fala para a igreja. E quem tem ouvidos vai ouvir o que o Espírito Santo fala às igrejas. Atos 3 e 2. Disse o Espírito Santo. Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Aqui temos a verdade que o Espírito Santo não somente fala, mas temos o que falou o Espírito Santo nessa ocasião. Temos as palavras do Espírito Santo. Separai-me agora Barnabé e a Saulo. O Espírito Santo fala. E o Espírito Santo ouve. Tem ouvidos. Escuta. Disse em João 16, 13. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará as coisas que hão de ouvir. Hão de vir, aliás. Aqui temos uma mensagem clara que não faria sentido nenhum para um poder, uma emanação de Deus. Para uma influência. Diz-se que Ele fala, mas não fala de si mesmo, mas ouve do Pai. Ele escuta e Ele fala. O Espírito Santo é testemunho. Nunca um poder podia ser testemunho. Nunca podia dizer, se alguém fosse para a corte, você tem que trazer testemunhos. Bem, eu vou para a corte e o testemunho vai ser minha influência. Vai ser o meu poder. Qual corte aceitaria isso? E a Bíblia diz que testifica. Quando, porém, vier o Consolador que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. É um testemunho verdadeiro. Não somente um poder. Em Romanos 8, 27, disse. E aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito. O Espírito tem intenção, não é? E é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Como poderia o poder ativo do Pai interceder entre o Pai e o ser humano? Seria a coisa mais absurda, não é? Se tiver um conflito entre duas pessoas, vamos dizer, se eu tivesse conflito com alguém aqui, disse, vamos achar alguém para ser intermediário, para interceder entre os dois. Disse, bem, o meu poder vai interceder. A minha influência vai ser a pessoa. Coisa totalmente absurda. Sem sentido, sem pé, nem cabeça. O Espírito Santo não somente fala e testifica, mas o Espírito Santo dá ordens. No caso do apóstolo Paulo, ele recebeu as suas ordens do Espírito Santo. Eu gosto de crer que nós, como ministros, recebemos nossas ordens do Espírito Santo. Atos 16, 6, disse. Passando pela Frígia e pela província de Glácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. O Paulo estava com vontade de viajar para a Ásia, pregar a palavra. Mas o Espírito Santo não permitiu. Foram impedidos. Por quê? Eu não sei porquê, mas eu tenho uma ideia. Se tivessem ido para a Ásia, não teriam ido para a Europa. Eu acho que Deus queria que o Evangelho entrasse na Europa. Por isso, o Espírito Santo proibiu a eles entrarem na Ásia. Atos 16, 7. E quando chegaram à Mícia, intentavam ir para Bitínia. Mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. O Espírito manda. O Espírito manda. É uma pessoa com toda certeza. E o Espírito Santo é um líder. Que bom saber que estamos abaixo da liderança do Espírito Santo. Porque nós precisamos de um líder. E o Espírito Santo é um líder. Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito Deus, são filhos de Deus. Nós somos guiados. Todo cristão precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Este é um dos motivos que Deus mandou. O Pai mandou ele para cá. E o Espírito Santo pode ficar triste. Porque Efésios 4, 30. Diz-se, E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção. Um dia, uma pessoa de religião arianismo é uma coisa que surgiu no terceiro século, dizendo que Jesus é simplesmente uma criação. Ele não é criador, ele é uma criatura. E que o Espírito Santo não é pessoa. E tem várias religiões que ensinam arianismo hoje. Um disse para mim, O Espírito Santo não é pessoa, é somente um poder. Eu disse para ele, mas como um poder pode ficar triste? Mas ele tinha uma resposta, pronto. Diz, quando eu estou triste, eu não tenho poder. Diz, o que é que isso tem a ver com o assunto? Ah, disse, mas eu fui ensinado a dar essa resposta quando fala nisso. Bem, pode dar essa resposta, mas não responde. O Espírito Santo pode ficar triste e nós podemos entristecer o Espírito Santo. E o Espírito Santo pode ser insultado. Eu não posso insultar uma força. Eu não posso insultar a força da gravidade. Posso pular de um prédio alto, Mas eu não vou insultar a força da gravidade. A força da gravidade vai me insultar com a morte, não é? Mas o Espírito Santo pode ser insultado. Hebreus 10, 29. De quanto maior castigo cuidais vós, Será julgado merecedor Aquele que pisar o Filho de Deus E tiver por profano o sangue do testamento. Com o qual foi santificado. Notamos essas palavras agora. E fazer agravo ao Espírito da Graça. Em inglês diz, insultar o Espírito da Graça. O Espírito Santo pode ser insultado. O Espírito Santo pode se tornar até nosso inimigo. Parece incrível. Porque o Espírito Santo é divino. E como podemos ter inimizade com a divindade. Mas lemos na Bíblia que pode acontecer. Isaías 63, 10. É difícil compreender isso, não é? Mas nós sabemos que Deus ama as pessoas. Mas o pecado é altamente ofensivo a Ele. A rebelião é altamente ofensiva a Ele. E também o Espírito Santo fica insultado. Quando nós insistimos em viver em pecado. E às vezes, quando nós começamos uma rebelião contra Deus. Tornamos-nos até inimigos de Deus. O Espírito Santo pode ser resistido. Atos 7, 51. Dizem, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Nós podemos mentir ao Espírito Santo. Mostrando também que é pessoa. Temos a história de Ananias e Safira. Que venderam um terreno. E chegaram para a igreja. E publicamente disseram. Nós vendemos esse terreno. E vamos dar todo o dinheiro para a igreja. Tinha um ato magnífico. Dar todo o dinheiro para a igreja. Mas não eram obrigados de dar. Eu vendi terreno na minha vida. E dei só o dízimo para Deus. Deus não exige tudo. Mas se eu falar para a igreja que vou dar tudo. Então eu devo dar, não é? O problema que Ananias e Safira. Não é que não deram mais. Não precisavam dar nada se não quisessem. O problema foi a mentira. E sabemos o que aconteceu. Pedro falou para eles. Por que encheu Satanás teu coração? Para que mentisseis ao Espírito Santo? Mais uma prova que o Espírito Santo é uma pessoa. Porque nós não podemos mentir a uma força. Mas mentir ao Espírito Santo é mentir a uma pessoa. Mas depois em versículo 4 diz. Não mentisteis aos homens, mas a Deus. Isso nos leva para uma verdade muito importante. Eles mentiram ao Espírito Santo. Eles se, em palavras claras, mentiram ao Espírito Santo. Isso é a mesma coisa como mentir a Deus. Ele diz em versículo 9. E por que entrasteis em acordo para tentar o Espírito do Senhor? E aqui podemos ver três fatos indiscutíveis. Em primeiro lugar, podemos mentir ao Espírito Santo. Em segundo lugar, Ele pode ser tentado. E em terceiro lugar, Ele é Deus. Porque quando mentimos ao Espírito Santo, estamos mentindo a Deus. Pelo que essas Escrituras nos falam. Agora podemos ver atributos da divindade que o Espírito Santo tem, provando que Ele é Deus. Quando dizemos que Ele é Deus, não estamos dizendo que Ele é o Pai. Estamos dizendo que Ele é divino. Como Jesus também é. A confusão que algumas pessoas fazem é que, quando falam em Deus, fazem a conclusão que estão falando só do Pai. Mas, e por isso eles não aceitam a trindade. Algumas religiões dizem que a trindade fala que Deus é um monstro de três cabeças. Mas não fala nada disso. Nós não temos tempo nesse estudo, mas no outro, mais tarde dessa semana, vamos entrar nesse assunto. Como Deus é plural. Deus disse, fazemos o homem em nossa imagem. E Deus não disse, faça o homem em minha imagem. Dizemos, fazemos o homem em nossa imagem. E cada vez, muitas vezes, quando a Bíblia fala em Deus, é plural. É como se fossem três pessoas de uma família. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Todos fazem parte da divindade, que torna mais cloro. É chamado o Espírito Eterno. Hebreus 9,14. Deus o Pai é eterno. Jesus Cristo é eterno. O Espírito Santo também é eterno. Ele tem o poder do Altíssimo, disse Lucas 11,35. Deus é todo poderoso. E a Bíblia diz em Lucas que o Espírito Santo tem o poder do Altíssimo. É onipresente. Salmo 139,7. Como o Pai e o Filho são onipresentes, também o Espírito Santo é. É onisciente. 1 Coríntios 2,11,10 e 11. Deus é onisciente em quem Ele sabe tudo. Ele é onipresente porque Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo tem essas mesmas qualidades. O Espírito Santo executa coisas que apenas Deus pode fazer. Por exemplo, Ele faz parte da criação. Gênesis 1,2. A história da criação mostra o Espírito Santo que pairava sobre as águas. Salmo 104,30, nos fala claramente que o Espírito Santo participou ativamente na criação. Ele sabe todas as coisas. 1 Coríntios 2,10 e 11. Ele está em todos os lugares. Salmo 139,7 e 10. Seu nome está ligado com o Pai e o Filho. Quando Jesus deu a ordem evangélica para pregar em todo mundo, Ele usa o nome do Espírito junto com o Pai e o Filho. Diz, portanto, ide ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e da influência do Pai. Não é bem assim, né? Ele disse, devemos batizar em nome do Pai e do Filho e do poder do Pai. É isso que Ele disse? Não, a influência não tem nome, nem o poder não tem nome. Se batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo, quando falava em Deus, falava claramente que são três pessoas. Dizia, graça do Senhor Jesus Cristo, amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Ele compreendia que eram três pessoas, senão Ele teria escrito isso. Mas o Espírito Santo é distinto do Pai e do Filho. Não é a mesma pessoa. É uma pessoa distinta. Ele conversa com o Pai. Quando ele conversa com o Pai, Romanos 8, 26, Ele não está falando com si mesmo, está falando com o Pai. Ele é enviado do Pai e do Filho. O Pai não está enviando a si mesmo, quando Ele envia o Espírito Santo. Quando Jesus disse, eu vos mandarei outro Consolador, eu vou embora, mas vou mandar outro Consolador estar em meu lugar. Ele não disse, eu vou mandar a mim mesmo. Se eu vou mandar outro Consolador, disse que não é Ele mesmo. Ele desceu sobre o Filho, quando Jesus foi batizado, tomou a forma de uma pomba e desceu sobre Jesus. Ele está na lista como a terceira pessoa da trindade, nas passagens que já lemos e outras passagens. Ele tem mente própria, 1 Coríntios 12, Romanos 8 e 1 Coríntios 2. Ele foi quem causou a Virgem Maria a ficar grávida, foi pelo Espírito Santo. Foi por Ele, em São Lucas 1, 35, Maria recebeu a mensagem maravilhosa. Respondeu-lhe o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Essa é uma coisa que muitas pessoas não compreendem. Um dia, um ateu disse para o médico, vamos imaginar que você está no seu consultório e entra uma moça grávida. Está pronto para dar à luz? E você, como médico, pergunta, quem é o pai? E ela fala, não tem pai. Eu fiquei grávido sem conhecer nenhum homem. E o ateu disse para o médico cristão, você acreditaria nisso? Dizia, é tão tolo os cristãos crerem que Maria foi uma virgem, porque é impossível, cientificamente não funciona. Agora, seu doutor, me fala. Você disse que crer que a Virgem Maria era virgem. E que foi o Espírito Santo que a engravidou. Então, me diga, se fosse qualquer outro moço para seu consultório, e perguntasse, ou falasse, eu não conheço homem, fiquei grávido sem homem, o senhor acreditaria? Sabe o que o médico falou? Ele falou, sim, sim. Sim, sobre certas condições eu acreditaria. Sim, se o nascimento da criança tivesse sido profetizado milhares de anos antes, eu acreditaria. Sim, eu acreditaria se no nascimento do bebê os anjos cantassem e a estrela da promessa se posicionasse sobre o lugar onde o infante estivesse. Assim, eu acreditaria se quando a criança crescesse, tivesse poder sobre o vento e as ondas, e sobre a doença e os mortos. Se fizesse tudo isso, eu acreditaria. Sim, eu acreditaria se depois de morto, ele ressuscitasse ao terceiro dia. Nesta condição, eu acreditaria. Sim, eu acreditaria se quando ele ascendesse ao céu, seus discípulos, através dos séculos, fossem contados aos milhões, e ainda continuassem crescendo aos milhões. Nessas condições, sim, eu acreditaria. Uma criança como essa, poderia ter nascido de uma virgem, de acordo com a palavra de Deus. Pode ser um mistério. Mas nós temos evidência a sobrar. Ninguém será perdido por falta de evidência. Todas as verdades e doutrinas da Bíblia são bem explicadas. Embora que não podemos compreender as profundezas. Não podemos compreender os mistérios. Mas há evidência suficiente para qualquer pessoa. Seja uma pessoa analfabeto. Ou seja a pessoa mais inteligente do mundo. A evidência está lá. E quem não quer aceitar a evidência. É para seu próprio dano. Mas não é que Deus não nos deu evidência. O Espírito Santo é comparado com o vento. As pessoas que viajam com barco de vela, levantam a vela e o vento impura o barco. Eu nunca fiz viagens de barco a vela, mas eu vejo em Toronto, em outros lugares, São Francisco. Portanto, pessoas gostam de andar de barco de vela. Isaías disse. Agora os teus cabos estão frouxos. Não podem ter firme o mastro, nem estender a vela. Quando nós rejeitamos o Espírito Santo. O vento do Espírito Santo não pode impulsionar nosso barco. Isaías pinta o quadro. Que temos um barco a vela, mas os cabos estão frouxos. Não segura a vela. E até o mastro está quebrado. E o barco não vai andar. O grande pregador Spurgeon. Pregador Batista do século passado. Ainda antes. Um grande pregador. Foi chamado o príncipe dos pregadores. Eu conheci o velho pastor Richards. Um grande pregador. E um dia ele me levou para a biblioteca dele. Apesar de ser quase cego. Como criança, teve um acidente que acabou com óleo. E outro óleo não funcionava bem. Mas ele era um homem que lia muitos livros. Ele lia a Bíblia inteira, quatro vezes por ano. E centenas de livros. Ele me levou para a biblioteca dele e tinha mais de 20 mil livros. E eu passei um dia inteiro ele mostrando os livros. Sabe que estava em todos os livros. E um dia eu disse para ele. Pastor, eu não tenho recurso de comprar tantos livros que o senhor tem. Mas o senhor, o que que ele recomendaria para um jovem pregador? Eu era jovem naquele tempo. O que que devo ler depois de ler a Bíblia, o Espírito e a profecia? Que sempre vem em primeiro lugar, não é? Mas eu queria ler mais para ter ideias. Diz-se, olha. Diz-se, eu leio um sermão de Spurgeon todos os dias. Mas pastor, todos os dias, se todos os dias eu leio um sermão. Mas onde vai achar tantos sermões? Diz-se, jovem procura, tu vai achar. E um dia eu soube de um pastor que estava aposentando-se. E ele tinha o jogo de todos os sermões de Spurgeon. Foram 60 volumes grandes. Eram mais de 3.500 sermões. Nunca mais me faltou inspiração. Porque ele pegava qualquer passagem bíblica. E se tornava isso num sermão poderoso. Isso que ele falou. Ele disse, o evangelho sem a trindade. É como uma pirâmide. Apoiado no seu ápice. Não tem base para mantê-la de pé. Eu não quero ter uma pirâmide. Cabeça para baixo. Apoiado no ápice. Vai cair. E ele, depois de muitos anos de estudo, disse-se. Uma religião sem o Espírito Santo é só isso. Não tem a base que a Bíblia nos dá. Jesus disse, eu rogarei ao Pai. E ele vos dará outro Consolador. Para que fique convosco para sempre. Que promessa maravilhosa. E aqui temos a trindade outra vez. Três pessoas estão incluídas nesse verso. Três pessoas. Jesus disse, o Filho disse. Eu, disse o Filho, rogarei. Depois, eu, disse o Pai, enviarei. Aqui já temos duas pessoas da trindade. Vamos ver. Eu orarei, disse o Filho. Isso é intercessão. O Filho ora. Depois, o que o Pai disse? Eu enviarei, disse o Pai. Isso é uma doação. Eu confortarei, disse o Espírito Santo. Isso é uma influência maravilhosa e sobrenatural. Uma lâmpada elétrica não pode produzir luz sem que a corrente elétrica passe por ela. Mas quando ligamos o interruptor, lhe brilha. Um cristão sem o Espírito Santo não tem força. É como uma lâmpada apagada. É muito importante ter esse poder. E a força da energia pode ser usada de duas maneiras. A força da energia pode ser manifestada em uma explosão. Ou pode ser uma força controlada. Podemos escolher. Por exemplo, eu tenho um vasilho para gasolina. Eu uso para o meu trator, para cortar a grama, a relva e outras coisas. A energia de 20 litros de gasolina pode produzir uma explosão ao ter contato com fogo. Se eu abro e jogo um fósforo lá dentro, vou ter uma explosão. É demonstração de energia. Mas também a energia pode ser canalizada acionando o motor de um pequeno automóvel por um percurso de uns 200 quilômetros. É outro tipo de energia. Agora é energia controlada. Essa é a diferença. Explosões são espetaculares. Dá um barulho tremendo, um poder tremendo. É espetacular. Mas também o uso controlado de energia produz efeitos mais douradouros e constantes. O Espírito Santo é uma força, usa força em duas maneiras. O Espírito Santo trabalha em duas maneiras. Às vezes de uma maneira, outras vezes de outra maneira. No dia de Pentecostes, apareceu como uma explosão. Foi um barulho alvoroço. Hoje ele continua a operar através dos cristãos de uma maneira controlada e constante. Não precisa sempre ter um barulho. Há um pregador leigo de Califórnia chamado Harry Rimmer. E ele escreveu muitos livros. É um homem muito sábio. E ele conta uma história. Diz-se um dia, um amigo dele, que era muito perito em dirigir, se gabava de ser um bom motorista, o melhor de todos. E como ele era tão seguro no volante, ele cortava cada fino que ninguém arriscaria. Ele ultrapassava onde ninguém mais arriscaria. Ele gabou-se que nunca sofreu um acidente. E um dia, ele estava em uma dessas autoestradas de Los Angeles. E havia um caminhonete na estrada. E viu, atrás do caminhonete, havia um automóvel. E havia um espaço entre eles. E disse, ninguém mais faria isso, mas eu vou ultrapassar. Aqui não deu para representar o espaço, era maior do que isso. Mas era bem pequeno. Ele disse, como eu sou um motorista muito bom, eu posso ultrapassar e passar entre os dois. Ele acelerou e passou entre os dois. Mas ele faltou de ver uma coisa. Havia uma corrente ligando os dois. Um estava puxando o outro. E quando ele tentou ultrapassar, foi uma coisa terrível. Foi um acidente horrível. Por que esse pregador contou essa história? Ele disse, tem uma lição nessa história. Meu parente não aprendeu essa lição. É um grande erro tentar separar duas coisas que estão interligadas. Foi um grande erro tentar separar esses dois carros porque estavam interligados com a corrente. Ele disse, é um grande erro tentar separar coisas que são interligadas. Por exemplo, o Novo Testamento e o Velho Testamento são interligados. Tem muitas pessoas que procuram separá-los. Tem pessoas que dizem, eu creio só no Novo Testamento. Tem outros que dizem, eu creio somente no Velho Testamento. E o Evangelho moderno dos evangélicos disse que havia a dispensação da lei, mas agora estamos numa dispensão de graça. Mas as duas coisas não podem misturar. No Velho Testamento, o povo foi salvo pela lei, agora estamos salvos pela graça. É somente a última parte da declaração deles que está certa. Porque no Velho Testamento também se salvava pela graça. A lei nunca pôde salvar. A lei não foi feita para salvar. Se no Velho Testamento o povo foi salvo pela lei, então o sacrifício de Jesus foi em vão. Porque não precisava morrer. A lei podia fazer a salvação, mas a lei não faz. Tem outras coisas que são interligadas. O Velho e Novo Testamento são interligados com a lógica, com os fatos, pelas profecias cumpridas, pelas citações de Jesus e pela inspiração do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo também estão interligados por uma cadeia que não pode ser quebrada sem causar maiores danos. Sem causar maior acidente do que aconteceu lá na Alta Estrada de Califórnia. É perigoso separar-lhes. Há uma igreja na Carolina do Sul, chamada Westminster Presbyterian Church. Eles compraram e instalaram um novo órgão de tubos. Era um órgão magnífico. E eles um dia anunciaram a inauguração desse grande órgão de tubos. Muitas pessoas vieram de longe e a igreja estava super lotada. Eles chamaram o homem considerado o melhor organista da América, de Nova York, Sir Alec Whiten. E a igreja se encheu. Ninguém havia ouvido esse órgão tocar ainda. Tinha milhares de tubos. Era um magnífico órgão. E o povo estava sentado lá, quase não respirando, tanto esperando ouvir o órgão. E o grande organista sentou-se ao órgão. Colocou a mão nas teclas, mas não saiu som nenhum. Somente silêncio. Então ele virou para a assistência e disse, Senhores, não posso fazer nada sem energia. Eu sei cada nota, eu sei cada acorde, mas sem a força elétrica, não posso tocar. Poderia alguém, por favor, ligar a força? Eu gostaria de dizer hoje à noite, que sem a energia e a força, não podemos trabalhar. Sem o Espírito Santo, a igreja não pode crescer. Sem o Espírito Santo, o pregador se torna um orador. E há uma grande diferença. Sabe a diferença entre um discurso e um sermão? É bem grande. Alguém foi perguntado, o que é um discurso? E alguém respondeu, o discurso é os pensamentos do professor, passando para o papel do aluno que escreve, sem passar na cabeça de nenhum nem do outro. Esse é um discurso. Uma pregação é uma mensagem de Deus. E sem o Espírito Santo, não há pregação. Sem o Espírito Santo, não há compreensão das Escrituras. Sem o Espírito Santo, nunca vamos terminar a obra. Essa semana, vamos entrar profundamente no trabalho do Espírito Santo, em cada pessoa, em todos os membros, e o poder do Espírito Santo na obra de Deus. E o poder do Espírito Santo na pregação do Evangelho. Eu posso dizer, meus amigos e irmãos, que eu creio no poder da pregação. Algumas pessoas estão querendo inventar métodos novos de evangelismo, dramatizações e qualquer outra coisa, excluir a pregação. Mas a nossa mensagem começou com a pregação e vai terminar com a pregação. Irmão White fala claramente que pode haver conversões sem o instrumento de uma pregação, mas a maneira que Deus escolheu para alcançar almas é a pregação da Palavra de Deus. Eu creio, sem dúvida, irmãos, que estamos vivendo nos últimos tempos. Muitas almas estão esperando a mensagem de alegria que é nossa. Muitas pessoas estão aguardando a breve vinda de Cristo. Virá logo, porque o Espírito Santo está trabalhando. Você sabia que desde ontem para hoje mais de 3 mil pessoas se batizaram na igreja adventista? Mesmo número do dia de Pentecostes. De hoje para amanhã, mais 3 mil pessoas. Este evangelho está sendo pregado em todo o mundo pelo poder do Espírito Santo. E a minha oração é que nas próximas noites nós possamos aprender mais da necessidade do Espírito Santo. E como o Espírito Santo pode nos usar. Mas para terminar hoje, eu gostaria de meditar um pouco na breve vinda de Cristo. Ele bate o porto do nosso coração. Ele quer nos levar para o lar celestial. E não temos maneira de explicar as belezas. Eu vou pedir a menina Beverly que canta sobre este assunto. Sobre este lar onde não haverá mais noite. Ela vai cantar em inglês, No More Night, não ter mais noite, nem lágrimas. Vai ser maravilhosa. Beverly, canta para nós esta música de inspiração. E vamos meditar, e vamos pedir, enquanto ela está cantando, que o Espírito Santo nos inspire. Que o Espírito Santo nos prepare para este dia tão magnífico. E vamos meditar, e vamos meditar, Oh wait, it's not a dream. God will make all things new that day. God is the curse from which I stumbled and fell. Evil is banished to eternal hell No more night, no more pain No more tears, never crying again Graces to the great I Am We will live in the light of the risen Lamb See all around, now the nations bow down To sing the only sound is the praises to Christ our King Slowly the names from the book are read I know the King, there is no need to tread No more night, no more pain No more tears, never crying again Praise to the great I Am We will live in the light of the risen Lamb See over there, there's a mansion prepared for me Where I will live with my Savior internally No more night, no more pain No more tears, never crying again Praise to the great I Am We will live in the light of the risen Lamb We will live in the light of the risen Lamb Oremos a Deus Pai nosso, nós queremos ir para aquele lugar Onde não haverá mais noite Onde viveremos para sempre com nosso Jesus Mas nós temos uma tarefa para fazer Nós temos uma ordem de pregar a mensagem em todo o mundo E batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Eu peço a Ti que cada pessoa ouvindo a minha voz Possa ser um instrumento na Tua mão Cheio do Espírito Santo Para que possa fazer coisas impossíveis aos olhos humanos Abençoe-nos agora Ajuda-nos A noite após noite Vamos entrar mais profundo Neste assunto tão importante Mas não é somente conhecimento que nós queremos Nós queremos que Também possamos ter a inspiração Que nosso coração possa estar aberto para receber a Tua mensagem E que o Teu Espírito Santo possa trabalhar através de cada pessoa Despede-nos agora com a Tua paz Com a Tua bênção Em nome de Jesus Amém Antes de Amém